Olá, pessoal! Já tô aqui de volta no canal, novamente, pra gente fazer mais uma arte. Hoje eu vou fazer uma arte aqui com costura. Vamos lá! Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostrei como que eu faço esse coração vazado, gente. Pra fazer barrado em pano de prato, em toalha, em fronhas e lençóis. Dá pra fazer muita arte com essa ideia. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card pra você ir lá assistir. E eu usei esse pedaço aqui, olha, de tecido, essa barrinha que eu fiz. E hoje eu vou aproveitar esta barra e vou aplicar aqui numa toalha. E eu já quero te convidar para fazer o curso kitdecozinha.qbook.vip Onde eu ensino a fazer jogo de cozinha, matelaçada e com aplicação. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou aplicar este barrado na toalha, tá? Isso aqui é uma toalha de rosto, mas pode ser numa toalha de banho ou no lençol, numa fronha. Onde você quiser, gente, que fica bem legal. Até em cortina. Essa cor aqui da minha toalha, ela tá um pouco diferente do estampado, sabe? Eu queria um azul na mesma tonalidade aqui do meu barrado. Mas, como eu não tenho, como é nessa tonalidade aqui, eu vou aplicar aqui mesmo pra você ver. Mas, gente, escolha aí toalhas e estampas aí que combinem muito bem pra ficar bem bonito, tá? Vou começar aplicando essa cianinha aqui numa das beiradas. Essa cianinha, ela é bem larga e eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro como que prega essa cianinha. Vou pregar na parte de cima do barrado. Coloco bem rente aqui, né, na borda e vou passar a costura apenas na beiradinha. Agora, na parte inferior, eu vou aplicar um bordado inglês. Coloco aqui direito com direito e passo a costura reta. Ficou assim, na parte de cima cianinha e embaixo o bordado inglês. Olha como que fica bem bonitinho, gente. Então, agora, vamos aplicar na toalha. Vou abrir a toalha deixando direito pra cima. Aí, eu vou dobrar o meio e vou vincar aqui. Eu vou marcar o meio, tá, gente? Que é pra poder centralizar esse barrado pro coração ficar no centro certinho da toalha. Agora, eu centralizo o barrado, né, pra ficar certinho o meio do coração no meio da toalha, gente. Isso aqui. E eu vou deixar uma bordinha da toalha aparecendo desse jeito que eu tô colocando aqui no vídeo. Porque assim fica mais charmoso, fica bem bonitinho. Como a toalha já é toda embainhada, então, eu vou fazer uma dobra no barrado pra ficar certinho a lateral. É como eu faço também com meus panos de prato que já são todos embainhados, tá? Então, eu preciso fazer a dobra pra ficar certinho. Fiz isso dos dois lados. E agora, eu vou na máquina. Vou passar uma costura bem aqui em cima, onde eu apliquei essa cianinha. Vou passar a costura reta. E volto pra gente continuar. Estou passando a costura bem rente a cianinha. Desse jeito aqui. Bem aqui em cima da costura que foi feito o bordado inglês, eu vou aplicar, gente, este galão aqui. Eu acho que vai dar um charme a mais a peça. Eu acho muito bonito esse galão, então, eu vou aproveitar pra colocar aqui, tá, gente? Eu vou passar uma costura reta de um lado e do outro do galão. Aqui no início, eu faço uma dobra no galão e vou colocar aqui, bem rente aonde foi feita a costura do bordado. Coloco por baixo aqui do barrado. E agora sim, inicio a costura. De um lado e depois eu passo para o outro lado. Lembrando de sempre utilizar a linha de costura conforme a cor do galão. E a linha da bobina conforme a cor da toalha. Eu passei a costura de um lado do galão e agora vou passar do outro lado. Porque isso aqui tem que ficar muito bem costurado, muito bem preso. Agora, eu vou dar o acabamento aqui na lateral, passando uma costura reta na mesma direção da bainha da toalha. O barrado ficou pronto na toalha, gente. Olha só como que ficou. Olha que diferença que dá numa peça. Quando eu comecei o vídeo, a toalha sozinha, sem nada, tava sem graça. Aí, quando eu coloco um barrado, gente, como que transforma a peça. Isso é muito legal, isso é encantador. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem nos comentários. Se gostou, clique em gostei. Se você não tá me seguindo aqui, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo, pessoal. E eu agradeço muito pela presença de vocês aqui no meu vídeo aqui no canal. E aproveite essa ideia e faça isso aí na casa de vocês com as toalhas, com as fronhas, sabe? Porque é algo tão simples, mas que dá uma diferença enorme nas peças. Isso demonstra o carinho que você tem pelo seu lar, pelas suas coisas. Muito obrigada, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!